Depois do carnaval, o evento mais esperado do calendário brasileiro é a festa junina. Você já se perguntou como foi que essa festa começou? De onde vem o casamento da noiva, a fogueira, a quadrilha? As festas juninas acontecem em vários países ao redor do mundo e tem suas origens no século XII, na região da França. Mas nem por isso, espere ver um monte de franceses de roupa quadriculada tomando quentão em junho. Pleno verão europeu! No Brasil, o formato que conhecemos hoje chegou através dos padres jesuítas e logo incorporou costumes das populações indígenas e afro-brasileiras. Os primeiros registros de festa junina no Brasil são de 1603. Isso mesmo, as pessoas pulam fogueira muito antes do que você imaginava. Está associada a três santos, São João, São Pedro e Santo Antônio. Aliás, esse último é muito solicitado nessa época. Pobre Santo Antônio, as mulheres costumam amarrá-lo, colocá-lo de cabeça para baixo, castigá-lo e chegam a afogá-lo, até que o coitado arrume um pretendente para dar cabo da solteiriça. Ou seja, o dia é do santo. Mas quem ganha presente, ou melhor, exige, são as devotas. Esse hábito foi incorporado à festa com o casamento na roça, um dos momentos mais aguardados do arraial. A noiva aparece grávida e seu pai obriga o noivo bêbado a casar com uma espingarda apontada para a cabeça. O noivo tenta fugir de todo jeito, mas com a ajuda do delegado da cidade, o casamento acontece. E já se perguntou por que todo mundo vira granfino na hora de dançar quadrilho e sai falando anarriê? A quadrilha de salão era muito popular na França, quando veio para o Brasil através da corte portuguesa. Vê-se que desde aquela época, nossa elite adorava uma dança importada. E o que nós fizemos com essa dança? Tacamos um pandeiro, uma zabumba, um triângulo, um acordeon e pronto. A coisa ficou bem animada. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri